Eu estava num quarto, na casa do Zé Maria essa madrugada, esse quarto estava cheio de anjos, eu vi a corte dos anjos, padre hoje eu vi Nossa Senhora do Apocalipse, ela é linda, mas ela é valente, ela não é covarde, estava São Miguel, estava São Gabriel, estava São Rafael, vocês estão falando com um homem que está falando de coisas sobrenaturais hoje, e eu não vou mais ter medo, pode falar o que quiser falar de mim, eu vou falar, e eu ainda vou mexer numa outra coisa que nós não sabemos, mas que em breve vai começar a acontecer no mundo, a manifestação dos extraterrestres, se preparem, se prepara padre, o senhor vai começar a ter visualização disso, No dia 27, quando Nossa Senhora apareceu para mim, eu vi um ET, e Deus disse, ele entrou e saiu da parede, como uma luz que atravessa a parede, Nossa Senhora entrou naquele quarto, e saiu sem passar pela parede, mas aquela criatura, e eu achava que era um demônio, eu achava que era um demônio, que estava ali para me atormentar e tirar a visão de Nossa Senhora, vocês nunca ouviram eu falar isso em público, essa é a primeira vez que eu estou falando em público, falei em lugar reservado, na Paraíba, na comunidade Servos de Maria, do Coração de Jesus, e vou falar aqui hoje, e sabe quem são? Esses que a gente pensa que são problemas para o mundo, são criaturas que vão vir lutar para nos defender na agonia da última ação de Satanás, porque ele não terá mais resistência diante dos homens e mulheres de fé, e eles virão para resgatar aqueles que não acreditam, eles virão para ajudar, eles não são problemas para o mundo, eles são ajuda para o mundo, e sabe o que eu fui fazer padre? Eu comecei a estudar, porque a gente, quando Deus fala, você tem que pesquisar, e eu descobri, que os dois maiores laboratórios de estudos científicos, de extraterrestres, eles pertencem para a igreja católica, e se a igreja católica estuda sobre isso, porquê não começa a ensinar então os seus filhos, que tem criaturas superiores, que virão em nossa defesa, para nos ajudar, porque a fúria de Satanás será tão grande, tão grande, que ele diz o livro do Apocalipse, que ele vai querer varrir boa parte da humanidade, meu irmão, minha irmã, vamos começar a viver as profecias, profecia proclamada, e não vivida, é desgraça, na vida de quem ouviu, e não acreditou...